Olá, coleguinha, tudo bem? Vamos aqui simplificar essa expressão com potências, certo? E aí, qual dessas opções? Eu vou resolver, mas antes peço para você deixar o seu like em 3, 2, 1, deixa o like aí, e agora vem comigo aqui. Bom, primeiro de tudo, podemos aqui fatorar as bases, certo? Vai facilitar a simplificação. Aqui, temos 80 elevado ao cubo. Perceba que, vamos fazer a parte aqui, 80 elevado ao cubo. 80 eu posso escrever como 8 vezes 10, tá ok? E esse 8 vezes 10 fica elevado a 3, já que o 80 está elevado a 3. E aqui, o 8, posso escrever como 2 vezes 4, 2 vezes 4. O 10, posso escrever como 2 vezes 5, isso tudo elevado ao cubo. Aqui, o 4, posso escrever como 2 vezes 2, ficando aqui, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5. Isso tudo elevado ao cubo. Como temos aqui, 4 fatores 2, vezes 2. Então, fica 2 elevado a 4, vezes 5. Isso tudo aqui, elevado ao cubo. Como temos aqui, uma potência de um produto, podemos escrever como produto de potências, ficando 2 elevado a 4, que está elevado ao cubo, vezes 5 elevado ao cubo. Certo? Esse expoente serviu tanto para esse fator aqui, quanto para esse fator. Por isso que ficou 2 elevado a 4, que está elevado a 3, vezes 5 elevado a 3. E aqui, perceba que ficamos com uma potência de uma potência. Nesse caso, basta repetir a base e multiplicar os expoentes. 4 vezes 3, 12, vezes 5 elevado ao cubo. Prontinho. Então, posso escrever no lugar do 80 elevado ao cubo, 2 elevado a 12, vezes 5 elevado ao cubo. Então, fica aqui. 2 elevado a 12, vezes 5 elevado ao cubo. 21 elevado a 6. 21 elevado a 6. O 21, posso escrever como 3 vezes 7. Isso. 3 vezes 7, isso elevado a 6. Tranquilo? Bom, como temos aqui a potência de um produto, podemos escrever como um produto de potências. Isso, fazendo aqui, esse 6, esse expoente vem tanto para esse fator, quanto para esse fator aqui. Aqui, 3 elevado a 6 vezes 7 elevado a 6. Aqui não temos mais como fatorar, deixando assim. Então, no lugar do 21 elevado a 6, posso escrever como 3 elevado a 6 vezes 7 elevado a 6. O que mais? Agora temos aqui 35 elevado ao cubo. Vamos fazer aqui, 35 elevado ao cubo. O 35 podemos escrever como 5 vezes 7. Sim, isso aqui fica elevado ao cubo. Esse expoente serve tanto para esse fator, quanto para esse fator aqui. Então, fica 5 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. Prontinho. Não temos mais como fatorar, já que temos aqui bases de números primos, com números primos. Beleza. Então, fica aqui, 5 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. Prontinho. Aqui embaixo, vamos fazer da mesma forma. Então, temos 15 elevado a 4. Vamos fazer aqui, 15 elevado a 4. O 15 podemos escrever como 3 vezes 5. Isso, isso está elevado a 4. Então, fica 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Prontinho. Então, fica aqui embaixo. 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. vezes, aqui temos 30 elevado ao quadrado. Vamos apagar aqui. Temos 30 elevado ao quadrado. 30 podemos escrever como 3 vezes 10. Isso, elevado ao quadrado. Aqui, o 10, ainda podemos fatorar. Então, vamos ficar aqui com 3 vezes 10. Fica 2 vezes 5. 2 vezes 5. Isso elevado ao quadrado. Prontinho. Fatorado aqui o 30. Então, podemos colocar em cada fator desse o expoente 2. Ficando 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Prontinho. Então, o 30 elevado ao quadrado fica 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. vezes 14 elevado a 9. Vamos fazer aqui. 14 elevado a 9. O 14 podemos escrever como 2 vezes 7. Isso elevado a 9. Então, esse expoente serve tanto para esse fator quanto para esse fator aqui. fica 2 elevado a 9 vezes 7 elevado a 9. Então, prontinho. Fica 2 elevado a 9 vezes 7 elevado a 9. Prontinho. Fatorado todas essas potências aqui, agora vai facilitar na simplificação. por quê? Vamos aqui usar as propriedades das potências. Isso. Quando temos A elevado a M vezes A elevado a N, produto de potências com a mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. E somamos os expoentes. M mais N. Certinho? Essa propriedade eu vou utilizar aqui. vamos pegar aqui, potências com a mesma base. Aqui em cima, temos apenas o 2 na base aqui. Então, 2 elevado a 12. Vamos repetir. 2 elevado a 12. aqui, com base 3, temos esse, essa potência e somente também. Vamos repetir. 3 elevado a 6. Agora, com base 5, temos essa potência e essa potência aqui. produto de potência com a mesma base, repete a base, que é o 5, e soma os expoentes. 3 mais 3, 6. Agora, com 7 na base, essa potência e essa potência. Aqui, produto de potência com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. 6 mais 3, 9. Agora, aqui embaixo, com base 2, temos essa potência e essa potência aqui. Produto de potência com a mesma base, repete a base, que é o 2, e soma os expoentes. 2 mais 9, 11. Vezes, agora, aqui, podemos pegar essas duas potências com a mesma base, com base 3. Produto de potência com a mesma base, repete a base, que é o 3, e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. Vezes, agora, aqui, com base 5, temos essa e essa aqui. Repito a base, que é o 5, e soma os expoentes. 4 mais 2, 6. Vezes, e agora, com 7. Temos apenas essa potência aqui. Sim, então, repete, 7 elevado a 9. Pronto. Podemos simplificar. Perceba que temos 3 elevado a 6 aqui em cima, com 3 elevado a 6 aqui embaixo. 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 6. Corta aqui, corta aqui. Essa aqui, 5 elevado a 6, e aqui, 5 elevado a 6 aqui embaixo. Corta aqui, corta aqui. E aqui, 7 elevado a 9, com 7 elevado a 9 aqui embaixo. Agora, outra propriedade que vamos utilizar, quando temos A elevado a M dividido por A elevado a N. Divisão de potência com a mesma base, repete a base, e subtrai os expoentes. 2 elevado a 2. M menos N. É o que temos aqui. 2 elevado a 12 dividido por 2 elevado a 11. No caso, divisão de potência com a mesma base, repito a base, que é o 2, subtraindo os expoentes, 12 menos 11, fica 2 elevado a 1. e 2 elevado a 1 é igual a 2. Temos que simplificar dessa expressão aqui, com potências, fica igual a 2. Podemos marcar o item B. B de beleza. Tranquilo? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido todo esse passo a passo. se você compreendeu, deixe aqui o seu like, um forte abraço, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau.